Música Novas metas de inovação do Poder Judiciário para 2025 são tema de audiência pública virtual promovida pelo Superior Tribunal de Justiça. A tecnologia se tornou uma aliada para deixar o trabalho do Poder Judiciário mais rápido e eficiente. E em 2025, novas metas de inovação vão fazer parte da realidade judicial brasileira. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma audiência pública virtual transmitida pelo canal do STJ no YouTube, em que oradores selecionados apresentaram temas e casos para ajudar a definir soluções que podem ser implementadas no futuro. A inovação é um processo. Não vem só da ideia do Eureka que a gente teve, mas a gente precisa de um processo de gestão, um processo de implementação para que a inovação não permaneça só no mundo das ideias, né? Que ela seja, de fato, um valor, um atributo de valor, onde aquela instituição respira e ela pensa usando esse óculos, usando esse filtro. Quando a gente trata de inovação, a maioria dos agentes públicos quer criar um novo chat EPT, que vai trazer resposta imediata para alguma consulta, tanto sobre alinhamento aqui no Ministério Público, de um caso concreto com ordenamento jurídico, seja sobre algum aspecto de gestão. E o que se observou aqui no MPF é que vários pequenos avanços nos processos de trabalho foram responsáveis pelas principais inovações. A audiência pública é mais uma iniciativa do STJ para atender as metas nacionais do Poder Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Uma delas, definida em 2011, foi a criação dos laboratórios de inovação para propor mudanças estruturais e sistêmicas que resultem na melhoria dos serviços públicos ofertados à sociedade. A inovação não acontece somente nos laboratórios, né? E muitas das ideias e das mudanças, na verdade, que trazem valor público, como bem disse o Eduardo, elas são feitas no ambiente de trabalho. Então, pessoas que já atuam em determinado tema, que têm alguma iniciativa de mudar, trazendo valor público, seja ao público interno ou ao público externo, em relação a essa mudança. A oficiala da Justiça Federal de São Paulo, Vanessa Morcelli, apresentou a efetividade do programa Justiça 4.0, criado pelo CNJ, que permitiu que citações e intimações sejam comunicadas de forma mais rápida através dos ambientes eletrônicos. A oficiala explicou que até aplicativos de mensagens foram usados para realizar comunicações processuais durante a pandemia da Covid-19. Ela defende a efetivação da prática como inovação para o poder judiciário. A determinação de que os tribunais brasileiros regulamentem a possibilidade de realizar atos de comunicação processual via aplicativos de mensagens para as pessoas físicas e também para as pessoas jurídicas ainda não cadastradas no domicílio judicial eletrônico. E que a base para essa regulamentação seja a já existente resolução 354 do CNJ, que traz uma disciplina bastante eficaz para que os oficiais de justiça possam realizar esses atos com segurança. Também participaram, como oradores da audiência pública, membros de áreas estratégicas em inovação do STJ, e Elias Canal, pesquisador da Universidade de Perugia, na Itália.